Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Eu não tô doido não, vizinho Meu problema é amor Boladinho, boladinho Tô pagando aluguel, morando no fundo do poço Nas minhas live em casa, só pra eu e meu cachorro Depois que ela se foi, a vida aqui tá osso Os vizinhos ligaram pro hospício, achando que eu tô ficando louco O doutor tá na zona querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração E essa é mais uma canetada do meu parceiro Juliari Santos Boladinho, boladinho Boladinho Tô pagando aluguel, morando no fundo do poço Nas minhas live em casa, só pra eu e meu cachorro Depois que ela se foi, a vida aqui tá osso Os vizinhos ligaram pro hospício, achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco Psiquiatra Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Psiquiatra Eu não tô doido não Só tô jogando pedra em avião Só tô beijando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não É de coração Eu não tô doido não Por que vive me tratando com desprezo Viro o rosto quando eu peço um beijo Tô tentando adivinhar Onde é que o erro está? Acho que está em mim Sempre bem distante de você Futebol, resenha, bar Sempre um motivo pra beber Mas eu vou me consertar Tô te devendo e vou pagar Sua boca não vai se arrepender Tá me querendo, eu querendo você Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Por que eu vive me tratando com desprezo? Viro o rosto quando eu peço? Viro o rosto quando eu peço um beijo Tô tentando adivinhar Onde é que ele está? Acho que está em mim Sempre bem distante de você Futebol, resenha, bar Sempre um motivo pra beber Mas eu vou me consertar Tô te devendo e vou pagar Sua boca não vai se arrepender Tá me querendo, eu querendo você Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo Dingo, 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 dingo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo Tengo, 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 tengo Eu sei o que você quer e você tá querendo Tengo, 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 tengo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo Tengo, 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 tengo Meu Falando de amor Sabe Bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Mas some, só some Se lembre Que me traiu mais de uma vez Que traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Depois de tanto amor Que eu te dei, Daisy Eu não merecia Eu não merecia isso Eu não merecia Eu não merecia Não merecia mais Não merecia mais pra mim Mas some Só some, só some Você sabe bem, Daisy Que eu te amei Que eu te amei Demais Demais Eu me enganei 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 Você sabe bem, Daisy Eu me enganei Meu real Meu Falando de amor Fui traído, minha vizinha me contou E assim que eu saio, o seu ex chega com flores Duvidei, até olhar seu WhatsApp Descobri, ou na verdade Não sou um otário, não sou um palhaço Eu trabalhado, me esforçando, te bancando E você encontrou nos braços Chamei seu táxi Sai da minha vida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Ô mulher ingrata, mas isso não Fui traído, minha vizinha me contou E assim que eu saio, o seu ex chega com flores Duvidei, até olhar seu WhatsApp Descobri, ou na verdade Não sou um otário, não sou um palhaço Eu trabalhando, me esforçando, te bancando E você encontrou nos braços Chamei seu táxi Sai da minha vida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Não sou um otário, não sou um palhaço Não sou um palhaço Eu trabalhando, me esforçando, te bancando E você encontrou nos braços Chamei seu táxi Sai da minha vida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Aquela cama que eu comprei pra nós Não é pra mulher bandida Meu Falando de amor Roladinho, roladinho Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Quer de volta tudo que um dia foi seu Quando você me deixou e não me disse adeus Terminou por uma mensagem da me responder Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida Eu te aceito como rapariga E isso é pouco porque fez pra minha vida Oh, trechonando demais Oh, trechonando demais Juracimatos Obrigado por essa linda canção Roladinho, roladinho Olhando na sua cara já dá pra notar Que está Arrependida e que já quer voltar Quer de volta tudo que um dia foi seu Quando você me deixou e não me disse adeus Terminou por uma mensagem da me responder Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida Pepe, eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida Pepe, eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida Pepe, eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida Pepe, eu te aceito como rapariga E isso é pouco pro que fez pra minha vida Pepe, eu te aceito como rapariga Roladinho, roladinho Eu e você A coisa ficou séria de repente Sonhei com a gente junto lá na frente Mas vejo que o tempo não te melhorou E quando a gente ficou Me prometeu que era pra sempre Você não me deu valor Você não pensou na gente Agora você vem com a mesma promessa Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já demorei Já demorei Melhor não te querer Agora você Agora você vem com a mesma promessa Agora você vem com a mesma promessa E quando a gente ficou Me prometeu que era pra sempre Simplesmente me iludiu Me iludiu Você não me deu valor Você não pensou na gente Não pensou É Eu caí na real Você quer brincar comigo Te amei o tempo inteiro Sem você me amar Já chega de promessa E desse seu choquinho Agora você vem Com a mesma promessinha Pra me envolver Ficar mais uma noite Pra te dar prazer Já demorei Melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha Pra me envolver Ficar mais uma noite Pra te dar prazer Já demorei Melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha Pra me envolver Ficar mais uma noite Pra te dar prazer Já demorei Melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha Pra me envolver Ficar mais uma noite Pra te dar prazer Já demorei Melhor não te querer Agora você vem Agora você vem Com a mesma promessinha Com a mesma promessinha Com a mesma promessinha Nem parece a mesma De uns anos atrás Quando a gente Tava namorando Eu que não via Eu estava te filmando Ou estava te filmando Agora as curtidas Estão em alta Os comentários Estão me maltratando É um te chamando Um te chamando de bebê E o outro de meu anjo Enquanto compartilha a trança Eu mostro me brigando Tua, bebê, vizinho Você tá madalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua, bebê, vizinho Você tá madalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Me afogando na cachaça Tua, bebê, vizinho Tua, bebê, vizinho Um abraço ao meu parceiro Léo, o novo som É bifoco, papai Boladinho, boladinho Agora as curtidas Estão em alta E os comentários Estão me maltratando É um te chamando De bebê E o outro de meu anjo Enquanto compartilha a dança Eu mostro me brigando Tua, bebê, vizinho Você tá madalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua, bebê, vizinho Você tá madalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua, bebê, vizinho Você tá madalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua, bebê, vizinho Você tá madalada Só metendo os passinhos Eu num bar da praça Afogado na cachaça Tua, bebê, vizinho Afogado na cachaça Falando de amor Se um dia eu estiver em dúvida Entre ela o que os amigos falam Eu vou anotar no caderninho A conclusão que eu tire lá em casa É mais ou menos assim O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom tá com ela na cama Dormindo comigo de conchinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom tá com ela na cama Dormindo comigo de conchinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não gime, gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não gime, gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija Balada não beija Na mesa de um bar, tento esquecer Acabo lembrando, lembro de você Dá vontade de chorar E vontade de voltar É que ainda não descobri Qual é a chave do seu coração Te peço com jeitinho Que eu te dou minha melhor versão De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci Só você pra me fazer feliz Na mesa de um bar, tento esquecer Acabo lembrando, lembro de você Que vontade de chorar Que vontade de chorar Que vontade de voltar De bola em bola e finge De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca finge De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci De bola em bola e finge De bola em bola e finge De boca em boca finge ser feliz De boca em boca finge ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci Só você pra me fazer feliz De boca em boca finge ser feliz Mas não esqueci De boca em boca finge ser feliz Achei na galeria fotos suais Tiradas no meu celular Todas nossas eu apaguei Essa eu não sabia que tava lá Lembrei cada momento De tudo que vivemos E da vontade de voltar Fiz de tudo pra te esquecer Mas eu só faço lembrar Me parte o coração Por não te ter aqui Mas sigo confiante Que cê ainda volta pra mim Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá E vem logo me amar Achei na galeria fotos suais Tiradas no meu celular Todas nossas eu apaguei Essa eu não sabia que estava lá Lembrei cada momento De tudo que vivemos E da vontade de voltar Fiz de tudo pra te esquecer Mas eu só faço lembrar Me parte o coração Por não te ter aqui Mas sigo confiante Que cê ainda volta pra mim Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá Não adianta rodar, rodar, rodar Você não vai encontrar em outro lugar Esse amor gostoso que eu sei te dar Muda de ideia e vem logo pra cá E vem logo me amar O meu quarto tá uma sucata Foto dela, pitucas e latas Jogadas no chão E num espelho eu nem me reconheço Eu me descuido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo eu tô sem saída Enquanto você tá virada, virando de vida Eu tô virado sofrendo mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina na minha vida Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Hoje acaba isso Eu me descuido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo eu tô sem saída Enquanto você tá virada, virando de vida Eu tô virado sofrendo mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina na minha vida Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela e jogo no lixo Hoje acaba isso Meu! Falando de amor! O que você fez? Eu não desejo nem para meu inimigo Foi sentença de morte pro meu coração Você me deu o céu e me tirou o chão Você me fez achar Que era amor Mas nunca me amou Você me enganou Você me enganou Eu que pensei que a gente tava namorando E você tava me usando pra fazer piaça Eu que pensei que você tava me amando Mas nesse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Desse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva E esse teu joguinho eu só fui um copai Ai que raiva E essa é mais uma do meu parceiro Rafa A voz da sofrência Colandinho Colandinho Você me fez achar Que era amor Eu que pensei que você me enganou Eu que pensei que a gente tava namorando E você tava me usando pra fazer piaça Eu que pensei que você tava me amando Mas nesse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Desse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Desse teu joguinho eu só fui um copai Ai que raiva Ai o coração Salva, ué, paixão demais Boladinho, boladinho Falando de amor Boladinho, boladinho Já tô no finalzinho da noite E aqui tá sobrando bebida Se ela não me atender Não sei o que faço da vida Sou mãe pra minha coleção Mais duas doses de uma ligação Cinco mensagens não correspondidas A misera não só visualiza Como é que faz pra desamar minha bebê? Como é que eu faço pra parar de sofrer? E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê? Como é que eu faço pra parar de sofrer? E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar O maior amor da minha vida? Mais uma do meu parceiro, Júlio Monteiro Que sucesso Boladinho, boladinho Já tô no finalzinho da noite E aqui tá sobrando bebida Se ela não me atender Não sei o que faço da vida Sou mãe pra minha coleção Mais duas doses de uma ligação Cinco mensagens não correspondidas A misera não só visualiza Como é que faz pra desamar minha bebê? Como é que eu faço pra parar de sofrer? E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê? Como é que eu faço pra parar de sofrer? E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê? Como é que eu faço pra parar de sofrer? E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída Como é que faz pra desamar minha bebê? Como é que eu faço pra parar de sofrer? E a cada chamada perdida Eu vou colecionando recaída? Como é que eu faço pra desamar O maior amor da minha bebê? Como é que eu faço pra desamar? Como é que eu faço pra desamar Quando a gente sofre de amor Nós bebe pra poder superar E quando a gente supera Nós bebe pra comemorar Agora imagina Como que seria do nosso mundo sem pinga Já sofro de pensar Já sofro de pensar Já sou droga Mais uma que agora eu vou brindar Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Só pra quem já superou Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Só pra quem já superou Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Só pra quem já superou Alô Jardison, Acervo News Divulgando tudo Bom ladinho, bom ladinho Agora imagina Como que seria do nosso mundo sem pinga Já sofro de pensar Gosto de pensar Mais uma que agora eu vou brindar Uma dose pra quem tá sofrendo de amor E uma garrafa cheia Fala do meu amor Enquanto eu tô na rua, vai bem, tá tudo bem Mas quando eu chego em casa, o sol esconde saudade com mim Alguém traz uma carteira nesse trem que acende E o engradado do trem que tonteia a gente Já que eu não posso ter de volta, deixa eu com essa saudade Das dores que pão caia foi, vontade de nós dois sem roupa Eu mordoendo essa boca boa demais Olha meu coração já dando trabalho Das dores que pão caia foi, vontade de nós dois sem roupa Eu mordoendo essa boca boa demais Olha meu coração já dando trabalho Enquanto eu tô na rua, vai bem, tá tudo bem Mas quando eu chego em casa, o sol esconde Saudade com mim Alguém traz uma carteira desse tri que acende E o engradado do trem que tão feia a gente Já que eu não posso ter de volta, deixa eu com essa saudade Das notícias que pouca eu foi, ai, ai, ai Vontade de nós dois sem roupa, ai, ai, ai Eu moro dessa louca boa demais Olha meu coração já dando trabalho Das notícias que pouca eu foi, ai, ai, ai Vontade de nós dois sem roupa, ai, ai, ai Eu moro dessa louca boa demais Olha meu coração já dando trabalho Das notícias que pouca eu foi, ai, ai, ai Vontade de nós dois sem roupa, ai, ai, ai Vontade de nós dois sem roupa, ai, ai, ai Eu moro dessa louca boa demais Olha meu coração já dando trabalho Vontade de nós dois sem roupa, ai, 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 ai Garrafa vazia, a pele é cheia 100% de chances de eu fazer burrada Carícia do dia, saudade arregaça Cambaleando eu fico e é por sua causa Celular na mão é um arma Pra quem tá largada enchendo a cara Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada já tem ter Olha eu aqui, chorando igual bebo Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada já tem ter Olha eu aqui, chorando igual bebo Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada já tem ter Olha eu aqui, chorando igual bebo Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada já tem ter Olha eu aqui, chora-me pra perder Garrafa fazia, bateria cheia 100% de chances de eu fazer burrada Carícia do dia, saudade arregaça Tambaneando eu vi que é por sua causa Celular na mão é uma arma Pra quem tá lá tá de si da cara Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual bebê Tô chorando igual bebê Boletim, 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 boletim Falando de amor Tá se auto-sabotando, destruindo os planos Mudando de paz Tá desfazendo da menina Que te botou lá em cima Quando tu não era nada Tanto faz, né? Agora que cê já usou Brincou e abusou Da inocência dela Da inocência dela Quando ela postar o eu te amo Que não marca você Vai doer Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Quando ela postar o eu te amo E não marca você Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Não faz, né? Agora que cê já usou Brincou e abusou Da inocência dela Da inocência dela Quando ela postar o eu te amo Que não marca você Vai doer Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Quando ela postar o eu te amo E não marca você Vai doer Vai doer Quando posta foto na barriga E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer E o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer Vai doer